É gente, a gente começa o vídeo com o roteiro em mente e o Billy começa a fazer bagunça. E aí, é difícil de a gente ensinar vocês a fazer bonsai de romã desse jeito. Né, Billyzinho? Não come o musgo, deixa o nosso querido lindo romãzinho aqui bem bonitinho. Porque hoje, pessoal, a gente vai ensinar vocês a plantar romã. É, vamos começar nossos bonsais de romã de sementes de romanzeira. E foi só eu falar que ia começar o vídeo e o Billy se escondeu na cadeira. Mas, por que a gente está aqui hoje falando da Punica Granatum? Sim, esse nome é esquisito mesmo. Vou até botar aqui embaixo na descrição. E vou botar aqui, ó. Esse é o nome da romã. Fruto do romanzeiro. Romanzeiro, para quem não sabe, não é uma árvore. Ela é um arbusto, mas que cresce bastante. Pode ter até uns 5 metros de altura, tá? Mas aí é meio limite. Normal, uns 2 metros e meio, 3 metros. Porque, principalmente, as pessoas podam ele, né? Para não ficar muito alto. E por que a gente vai ensinar vocês a plantar romã? Porque você pode ter uma linda romã em casa, que é maravilhosa como... Comida, né, Billy? Não é bagunça assim, não, Billy. Assim não, Billy. Muito comum no Oriente Médio, para quem já foi nos países árabes ou em Israel, sabe muito bem do que estão falando. É só em qualquer área de frutas que tem muito romã. Uns potes gigantes, bem baratinhos e uma delícia. Essa fruta é deliciosa. Para quem não conhece a romã, olha essa foto aqui, como é bonito o interior. Já vamos abrir a nossa. Não sei se ela está tão bonita. Aqui vocês podem ver que ela deu uma secada e murchada. Ela está praticamente há 3 meses na geladeira. Por que isso? Porque a melhor época de plantar romã é agora, na primavera. Mas a colheita dela é na saída do outono. Sim, um pouquinho antes do inverno é quando a gente acaba tendo as romãs no pomar. Eu colhi esta aqui de uma romã, de uma árvore. E guardei para ensinar vocês agora na saída da... Na saída não, na entrada da primavera, como plantar romã. Vamos começar? Mas antes de começar, eu vou dar uma dica extra para vocês que são os benefícios de se alimentar, de comer o romã. Sim, nós vamos plantar ele para fazer mudinhos para bonsai, como nosso maravilhosinho bonsaizinho aqui, porque ele tem flores lindas e maravilhosas, muito laranjos. Mas para quem não sabe, o romã tem vários benefícios da sua saúde, assim como o rabo do bolinha passando na minha cara. Eu não sei se ele tem benefício da minha saúde, não. Mas vamos lá. Ele previne o câncer, então comer o romã faz bem a prevenção do câncer. Prevenir Alzheimer, evitar doenças do coração. Então, você que está ficando mais velho, uma boa dica, coma romãs regularmente, isso faz bem para o coração. Fortalece o sistema imunológico, parece até natural, né? Ele ficar pronto para comer na saída do outono, para a gente passar o inverno, que é a pior época para o nosso sistema imunológico, devido à gripe e todas essas estranqueiras que tem por aí. Então, ele faz muito bem para o nosso sistema imunológico. Reduz a pressão arterial, mantém a saúde da pele. É, gente, para ficar bonito. Combate a diarreia, se você tiver aqueles dias que deu um problemita. Inclusive, a minha mãe sempre falava, tome a chá de romã quando tiver problema de dor de barriga, que resolve. Realmente, a casca do romã é muito utilizada para fazer chás também. Ela também previne gengivite, previne infecção de garganta, previne diabetes e ajuda a perder peso. Ou seja, se ainda não tem romã em casa, vamos plantar, que isso tudo faz muito bem à saúde. O primeiro passo que o Billy vai ensinar para vocês na hora de plantar um romã é abrir a romã, basicamente. Não tem muito segredo, não. Sim, tem que abrir ela, gente. Praticamente, é só pegar uma faca e abri-la. Deixa eu organizar isso aqui para mostrar para vocês que não tem segredo nenhum. Basicamente, utiliza uma faca com parcimônia. Eu prefiro... Basicamente, as sementes estão nessa direção. Então, se você cortar deste lado, você vai cortar várias sementes no meio. Então, eu prefiro cortar de lado. Considere que onde está mais murchinho, que dá uma murchada onde tem as sementes. Então, eu vou pegar os cantos aqui e cortar fora a fora nessa direção. Não se preocupem que algumas efetivamente a gente vai machucar, mas a gente escolhe as sementes que não cortarem. A casca do romã é bem dura e esta aqui que eu deixei guardada por muito tempo é pior ainda, gente. Como é que eu corto isso aqui sem me machucar e mostrar para vocês direito? Vamos lá. Aham, aqui está indo. Estou me achando um fraco, não sirvo nem para abrir um romã. Pior que é difícil mesmo. Cuidado em casa, não se machuca. Quanto mais tempo você deixar a sua romã guardada, mais dura a casca fica. Está vendo? A casca vai ficando bem durinha. Bili, o que você está fazendo? Olha isso aqui, gente. Vê se eu posso com isso. Você enfiou no meio do romãzeiro. O que você está fazendo, filho? Que bagunça. Olha como a fruta é maravilhosa. Está vendo que algumas a gente vai cortar mesmo, né? Então, infelizmente, agora a gente vai escolher algumas sementes. Então, passo dois, depois de aberto, escolher as sementes que você não cortou. Escolha as maiores possíveis, porque isso quer dizer que você está fazendo a seleção, não natural, das melhores possibilidades. Por que as maiores? Porque as pequenininhas podem não ter se desenvolvido bem. Então, vai diminuir a chance de pegar. Então, escolha várias sementinhas grandes. Sinceramente, falando para vocês, tá, gente? Vocês sabem que eu não minto nunca para vocês, né? O que eu aprendo aqui, eu ensino para vocês. Eu nunca plantei romã, então eu não tenho muita certeza da taxa de brotação. Eu sempre usei romãs ou que eu comprei já no supermercado, ou que eu fiz por estacas. Então, inclusive, acho que eu vou ensinar vocês a fazer estacas de romãs, que é bem fácil também. É, voltem aqui daqui algumas semanas. Se inscreve no canal para ver quantos romãs vão brotar e para não perder a dica de fazer por estaca. Porque por estaca, para bonsai, você ganha mais tempo na hora de fazer. Porque imagina, semente vai demorar desde brotar a semente até virar um nosso lindo bonsai. Então, escolhidas aqui as sementes, a gente vai para a segunda etapa. Terceira etapa, abrir o romã, primeira etapa. Escolher a semente, segunda etapa. Terceira etapa, papel toalha. Ou, pode ser papel higiênico também. O que vocês tiverem em casa para absorver a água das sementinhas. O que a gente vai fazer com a semente? Você pode tentar comer a polpa, mas a melhor forma realmente é tacar aqui no papel toalha, aperta bem e seca ela. Porque, se você deixar, cuida para não se manchar, tá gente? Porque esses vermelhos aqui se caem na roupa, mancha bonitinho. Se a gente plantar a semente com a polpa, perigo de mofar, perigo de apodrecer, perigo de não nascer. Então, a gente vai, literalmente, retirar a polpa, ficar só com a sementinha, enquanto o bolinha dá uns falhos. Ih, caiu no celular. O que foi, filho? Você quer comer romã? Sim, já te dou um romãzinho. Não deem romã para os seus pets, tá gente? Frutas vermelhas, geralmente, não fazem bem para os seus bichinhos. Por mais que ele esteja chorando o que quer, não vai ganhar. Depois de secar, tirar toda a polpa no papel toalha. Vou botar aqui na minha mão. Vai sobrar só a sementinha aqui, ó. Bem pequenininha. E, aí o que eu vou fazer? Eu vou separar várias sementes, pelo menos umas 10 ou mais. E vou deixar de hoje para amanhã no papel toalha para terminar de cair a umidade para ficar bem sequinha. Aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês o próximo passo, que é como plantar a semente. Olha só o cheiro do ciúme. O Scooby está todo enciumado, porque eu estava com um filhote cachorrinho que tinha na pet de doação que eu peguei no colo. Olha só. Está desesperado, sem cheiro na roupa do pai. E não é ele. Mas, voltando ao nosso vídeo, enquanto eu brinco aqui com o Scooby, 20 sementes foi o que eu escolhi. Vê como elas ficam? Soltinhas, só bem sequinhas. E quando eu disse, gente, se cuide mesmo para não manchar a roupa, olha a meleca roxa que sai dessas sementes. Eu peguei uns três papel toalha aqui. Vou deixar secando de hoje para amanhã, para literalmente garantir que seque bem, para não mofar depois quando a gente for plantar. E, ops, enfiei o dedo na frente. Ai, desculpa aí. E aí, a gente vai para o próximo passo, que é plantar no vaso. E agora, enquanto eu espero secar, vem a melhor parte do vídeo. Comer romã. E é, gente, eu quero todos aqueles benefícios da saúde para mim. Principalmente a parte de ficar jovem e bonito para bastante tempo. Muito bom, né? Gente, eu deixei três meses essa romã na geladeira para filmar isso para vocês. Então, eu estou muito ansioso por comer romã. Muito bom. E, além disso, não sei se você está, mas eu tenho intolerância à lactose. Então, eu guardo as cascas de romã para aqueles dias que dá piriri. E se você está gostando disso tudo, gosta de comer romã tanto quanto eu, gosta do bilizinho, deixa o seu like no vídeo para a gente saber que você está gostando do nosso vídeo e preparar mais conteúdos como esse para vocês. E aqui está, pessoal, o motivo pelo qual a gente vai plantar romã as flores. A romãzera natural, o arbusto mesmo, tem flores bem grandes. Está vendo que o tamanho da minha mão? Dá para comparar que é uma flor bem grandinha e bonita e nasce em pares ou até simples. É claro que, como bonsai, a gente não vai deixar desse tamanhão todo, né? A gente vai encolher o arbusto, mas vai ficar muito bonito, principalmente na época da floração, agora na primavera. Bora plantar? Amanhã E como diria o Bob Esponja, dois mil anos depois. Não, 24 horas depois. Um dia depois só está bom. Isso, de ontem para hoje, ficou bem sequinho. Olha só como elas estão sequinhas, sequinhas, bem branquinhas. Ficou ainda um vermelhinho da polpa, mas, via de regra, ela está bem seca. Então, agora a gente vai para o passo final, que é plantar. Enquanto o bolinha está meio com cara de sono aqui. Bolinha? 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 Morreu? Está vivo? Ops. Gente, para plantar não tem segredo nenhum. Pegue um vasinho de flor ou garrafinha pet, qualquer potinho que você tenha, potinho de sorvete, copinho d'água, qualquer coisa. Não precisa ser muito alto, não. A Roman, como é um arbusto, ela não tem raízes muito grossas, muito profundas. Ela tem raízes radiais. Então, via de regra, não tem muita preocupação de ter que ter um pote grande. Basicamente, só enterrar elas na terra ou no substrato. Eu estou usando o substrato de gardening. Vou colocar três sementes juntinhas, bem no meio. Por que três? Porque eu não sei a taxa de brotação, gente. Eu acho que não vai brotar tantas. Então, eu estou botando umas três ao mesmo tempo. Depois, a gente seleciona a melhor. Ou se as três ou duas brotarem, também eu posso testar uma técnica que eu não tenho certeza se funciona com o Roman. Mas, o Roman filhote, né? Baby, sementinha, quem sabe dê certo, que é a técnica de fusão do caule. Você deixa as três mudas crescendo junto, aperta elas bem. Um caule cresce junto do outro, fica um caule mais grosso, né? A gente quer uma base mais grossa para bonsai. É uma boa ideia. Para você que está aprendendo a plantar para criar o seu Roman em casa, daí, literalmente, escolhe a muda mais bonita que vir. Ou separa as três, se você quiser mais mudas, né? A gente está plantando 20 para ter algumas mudas. Quantas será que vão brotar? Boa pergunta, né? Então, se inscreve no canal para acompanhar quantas vão brotar. Inclusive, acompanhar o porquê dos nossos romances crescendo. Sim, tem um porquê que eu vou dizer para vocês no próximo vídeo, para vocês voltarem. Eu não vou contar todos os segredos hoje, senão vocês não voltam mais. É, estou sabendo. Link na descrição dos vídeos que a gente mencionou no canal. Se você quer acompanhar os nossos bonsais de Roman, é só clicar aqui no vídeo final. E se quiser contribuir com o canal, a chave pix do canal também está aqui, na descrição do vídeo. Qualquer contribuição que vocês mandam para a gente, ajuda a gente a trazer mais dicas como esta para vocês. Um grande abraço do Rova. E não se esqueçam de regar, tá? Dica importante. Meia a sombra e rega, pelo menos uma vez por dia. Se você notar que a terra está úmida, não precisa molhar novamente, porque senão também fica molhado demais, pode apodrecer a sua sementinha. Grande abraço do Rova. Vejo você na sequência desse vídeo aqui de baixo.